Oi pessoal, eu vou trazer para vocês o passo a passo dessa canequinha, tá? Que é aí com parceria do projeto Unido pela Arte. Eu e mais alguns canais vamos estar trazendo temas variados aí para vocês. O meu tema vai ser lembrancinha para o dia dos pais. Eu estou ensinando essa linda canequinha, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, comentem e não esquece de se inscrever no canal das meninas, o canal delas vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Fique com o passo a passo. Então meninas, para começar a nossa caneca, eu vou iniciar aqui com a minha massa. Eu peguei mais ou menos de mais 30 a 40 gramas de massa. Posso ser que a gente não use tudo, tá? A gente vamos fazer uma caneca, né, para o dia dos pais. E eu vou estar utilizando o potinho de papinha, tá? Para fazer a minha caneca, certo? Eu comecei aqui fazendo um rolinho na minha massa e eu vou abrir esse rolinho, né? Quem não tiver, a coisa pode estar fazendo assim, ó. Fazendo uma cobrinha, né? Quem não quiser abrir a massa, faz uma cobrinha, vem aqui, encapa, né, todinho e vai descendo essa massa, certo? Passa a cola no potinho, tá bom? Vamos passar cola aqui no potinho e vamos dar início aqui ao nosso pote. Então depois que eu coloco, eu vim descendo a minha massa, tá? E aí eu encapei todo o meu potinho, certo? Fui descendo, encapei até a bordinha, tá? Faz um acabamento bem bonitinho, vai subindo a massa com carinha, não precisa ter pressa, certo? E deixa essa massa bem lisinha, tá bom? Aí vocês apoiam assim sobre a mesa, tá? Para que na hora que a gente colocar a nossa caneca fique toda retinha, tá bom? Não fique feio, né? Aí você continua alisando, passando assim a palma da mão sobre ela para deixar bem lisinha, tá bom? Aí o que é que eu faço agora? Eu pego aqui uma quantidade de massa, mais ou menos umas 10 a 15 gramas, para fazer a alça da nossa caneca. Eu pego e vou fazer uma cobrinha, tá bom? Faz uma cobrinha. Dessa cobrinha, você vai medir aqui agora, certo? Cobrinha, eu dou uma amassadinha aqui, tá? Que é onde eu vou posicionar, tá? Aqui na ponta e a outra vai ficar assim, tá bom? Assim. Tá? Aí a gente corta aqui a outra aqui embaixo. Então, eu peguei a tesoura, cortei aqui e aqui, certo? Aí o que é que eu faço? O que é que eu faço agora? Eu pego um pouquinho da cola, um pouquinho de cola, Eu passo na parte de cima e na parte de baixo. Nessa parte e nessa. E aí eu pego a minha caneca, procuro um dos lados e vou colar. Bem aqui em cima, tá pessoal? Assim. Então, como é que fica? Tá? Fica assim. Quem tem o pincel da Condor só é ajeitar aqui na parte de baixo. Quem não tem, faz com o pincel mesmo ou com a própria esteca como eu estou fazendo aqui no vídeo. Tá? Essa caneca aqui vocês podem estar fazendo tanto pra shopping né? Pra cerveja, botar aqui a logo da cerveja ou colocar até com com a canetinha mesmo ou colocar o nome pai certo? ficou assim. Aí aqui eu dou uma com a minha mão porque pra não ficar feio. Passa cola ou água aqui embaixo tá? com a canetinha. Vou esperar secar mais um pouquinho e vou personalizar aqui na frente. Tá bom? De início é isso. Então pessoal vamos finalizar nossa caneca tá bom? Eu peguei aqui um hidrocor o hidrocor vocês podem fazer de qualquer cor que vocês quiserem certo? E eu vou botar agora aqui o nome papai te amo tá certo? Vamos lá. Você posiciona onde você quer e coloca aqui ó aí vem o ideal é você fazer com um um hidrocor que realce tá? pra aparecer na cor da caneca. depois que a gente terminar de de colocar o nome né? Se vocês quiserem botar mais alguma decoração pode ficar à vontade tá bom? Aí a gente vem espera secar tudo no outro dia a gente passa o verniz na caneca todinha eu tinha deixado sobrando um pouquinho aqui na borda aí eu vim com uma uma um estilete e tirei todo o excesso ficou assim tá bom? E aí pessoal essa caneca a gente pode tá colocando depois que a gente passar o verniz deixar secar completamente a gente pode tá colocando café água tá bom? A gente só não pode botar ela no microondas pode tá bebendo normalmente coloca um canudinho aqui mas é só pra um enfeite mesmo só uma lembrancinha para não passar em vão tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de curtir compartilhar e comentar quem quiser mais outras artes como essa aqui é só deixar abaixo do comentário tchau 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 tchau